Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Olastec e hoje eu quero mostrar para você falar sobre o CFDisk. O CFDisk é um gerenciador de particionamento Linux, das distribuições Linux. E podemos dizer que ele é um gerenciador de particionamento de disco, ou seja, gerenciador de particionamento de HD, de disco fixo. E também ele nos mostra a estrutura de como está o particionamento do seu HD atual. Por exemplo, ele pode ser aplicado em notebooks ou também em desktop. Lembrando que a importância no desktop de você saber quantas unidades de disco você tem, ou seja, quantos HD possui o computador. E ele vai te mostrar toda a estrutura de como se encontra as particções, inclusive se existem espaços ainda a serem alocados, ou seja, o espaço livre. Então, o CFDisk acaba sendo uma ferramenta utilitária para o técnico ou para o usuário. Ele vai mostrar na íntegra como se encontra a estrutura de particionamento da máquina no momento, tá certo? Então, nós vamos para a prática agora. Bom, para que você entenda que precisa entrar no CFDisk, você vai precisar de um terminal. Esse terminal, ele é, como é que se diz, acionado através do conjunto de teclas Ctrl Alt F3, F4, F5, F6, ou através de um terminal, né? Já depois do seu desktop aberto. Porém, tem um detalhe. Se você observar aqui, você vai ver que ele está com um Tio seguido do símbolo de dólar, né? Isso significa que eu estou na condição de usuário, né? E eu não vou conseguir ter o acesso. De modo que você passe a condição de superusuário, ou root, você vai ter que digitar SU, dar um Enter. Feito isso, você digita a senha. Agora, se você ver aonde após o cursor piscando, você vai ter uma tralha, né? Ou um hashtag, né? Vamos dizer que agora isso me simboliza que eu estou na condição de root, conforme mostrado aqui, ou superusuário. Bom, uma vez que você já está com um superusuário, agora você vai dar o seguinte comando, sudo cfdisk e pressiona a tecla Enter. Vai abrir essa tela, né? E você vai poder já começar aqui a visualizar a estrutura, né? Do seu particionamento, do seu HD. Aqui, conforme eu já falei anteriormente, né? Ele vai me dar a condição, né? De como está a estrutura do o particionamento do meu HD. A primeira informação que eu já tenho aqui é que eu tenho uma unidade, ou seja, eu tenho um HD. Como é que eu sei isso? Eu sei por conta dessa informação do barra dev, barra sda. Se eu tivesse dois discos, dois discos, né? Eu teria sim, barra dev, barra sda e barra dev e barra sdb. O sdb ia me indicar que eu tenho um outro HD. Se eu tivesse o sdc, eu simbolizava que eu tenho três HDs na máquina, certo? Mas nesse caso aqui, ele me mostra apenas uma unidade de disco. Bom, o tamanho aqui, ele já me dá aproximadamente de 250 gigas. Esse HD dessa máquina que eu estou utilizando, tá certo? Agora, na parte de baixo aqui, lembrando que para você navegar por essas opções, com a tecla de direção do teclado, né? Para baixo, para cima, para direita ou para esquerda, você consegue navegar através do cfdisc. Então, vamos lá. Aqui na primeira opção, conforme você pode observar, barra dev, barra sda1. Isso simboliza a primeira partição e na parte central aqui, ela já me diz que essa partição significa que ela é uma ext4, tem um sistema de arquivo ext4 e está na condição do ponto de montagem. Observem a barra aqui, ó. Ela está montada no ponto, né? De ponto de montagem. Esse é o sda1. Lembrando que em gigas, ela vai me dar aqui o tamanho dela, ó. Se você observar, de pelo menos quase 80 gigas, tá? De 75 a 80 gigas. E esse é o tamanho do meu sda1, que é uma partição do mesmo HD. Observem que aqui ela vem seguido de sda1, sda2, sda3 e ainda tem um espaço livre. Voltando, uma vez que a gente já viu o sda1, agora você vai ver o sda2. Mais uma vez, ele aqui me diz que tem, olha, aproximadamente 90 e 3 gigas, né? Eu creio que lá em torno de 100 gigas, aproximadamente. Mas ele me diz que tem esse tamanho nessa partição e observe que na parte de baixo aqui, na parte central, ela vai me dizer que o tipo de sistema de arquivo é o ext4 e está montado em barra home, que é o diretório do usuário. Então, eu já sei que essa segunda, esse segundo particionamento, que é o sda2, ele tem uma partição ext4, chamado de barra home, que nada mais é do que o diretório dos usuários, tá certo? Agora, descendo, ó, eu tenho o sda3. Observem que ele tem o tamanho de 238 megas, aqui dizendo que eu creio que, conforme eu montei ela, por 250 megas. Ela aqui diz que é um sistema EFI. Na parte central, né? Ela vai dizer que é uma barra boot, é uma VFAT, né? Um sistema de arquivo VFAT. O ponto de montagem é o barra boot e barra EFI. Ou seja, é como se essa partição, ela é aquela que é definida para a inicialização. Pode ser do GRUB ou até mesmo outro tipo de particionamento que o sistema operacional necessita, né? A distribuição necessita para você fazer ali a inicialização, deixar reservado para a inicialização, certo? Então, eu também tenho essa partição dentro do mesmo HD, que todos eles, se você observar, é o sda1, sda2, sda3. E agora, eu tenho aqui abaixo, ó, um espaço livre. Aproximadamente, eu creio que 60... aquilo informa 65 gigas de espaço livre. Se você observar na parte de baixo aqui, onde eu digo que podemos navegar com a certa direção para a direita e esquerda, ela já me dá a opção assim, ó, nova, sair, ajuda a gravar, despejar, né? Essa opção nova, se você dar um Enter nesta opção, observe que ele vai falar o seguinte, tamanho da partição 65 gigas. Ele entende que você quer criar uma partição. Se você confirmar mais uma vez com Enter, observe o que aconteceu aqui na parte superior. Ele acabou de montar, ou seja, ele acabou de criar uma partição, porém, não encontra-se, ó, montada aqui no centro, né? Mas ele acabou de montar uma partição de 64, 65 gigas, ó, como sistema de arquivos, né? Então, você acabou de criar mais uma partição. Mas vamos entender que você não queira, vamos dizer, ou que se você queira continuar, você pode vir aqui em tipo e dar um Enter. E agora você vai selecionar o tipo de arquivos da partição. Então, você pode botar ali no sistema de arquivos. Ele vai definir como sistema de arquivos. Mas, na realidade, vamos entender que você se arrependeu e quer excluir essa opção, ou seja, essa partição. Você navega com a certa direção até a esquerda e dá mais um Enter em excluir. Pronto. Ele já voltou a ser espaço livre novamente. Tá certo? Então, eu, na realidade, mantenho essa opção de um espaço livre no meu HD para fins de fazer algum backup ou, posteriormente, fazer algum dual boot para a experiência. Mas isso fica a seu critério, tá certo? O mais interessante aqui é que esse CFDisk, ele me dá toda a estrutura, né, do particionamento do meu HD, da minha máquina. Isso, vamos entender que serve como até mesmo uma ferramenta, né, um utilitário, né, ele é um gerenciador de disco, né, de estrutura, de particionamento. Porém, também funciona como uma ferramenta de disco para o técnico ou para o usuário definir ou até mesmo entender como se encontra o particionamento atual do seu HD. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Caso você queira sair desta opção, basta navegar na parte de baixo até a opção sair e dar um Enter. Pronto. Uma vez feito isso, basta digitar o Exit, mais uma vez o Exit, e você acaba de sair e volta para o seu desktop normal. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. E se porventura gostaram, dê um clique lá em gostei para incentivar as postagens de novos vídeos, ok? Um forte abraço e até a próxima.